O Ronilson é um amigo mais chegado que um irmão. Eu tenho na minha mente aqui um Ronilson que mergulha com muita intensidade naquilo que ele faz. É o mesmo que falar de uma casa construída sobre a rocha. Para mim o Ronilson é meu irmão mais velho. Ronilson sempre se preocupou com jovens. Escrever o Ronilson não é uma tarefa fácil. E naquela tarde ele mesmo sem me conhecer, ele começou a falar palavras sobre Deus, sobre o reino, até sobre mim como se ele já me conhecesse. As pessoas olham na maneira de vestir. E ele não olhava a maneira de vestir. Ronilson sempre olhou o interior, o coração das pessoas. E cuidamos de jovens juntos. Foram muitos momentos juntos que nós passamos, assim, cuidando de vidas ao qual ninguém queria cuidar. Ele sempre lutou contra uma desigualdade, uma desigualdade social. Sempre lutou contra isso. Ele olha de uma forma de igualdade, não tentando separar isso aí. Vejo no Ronilson um homem de caráter, alguém que representa literalmente Cristo, que consegue espelhar o brilho do Senhor na terra. Casa sempre aberta, com a cozinha sempre cheia e trazendo as pessoas para a próxima. O Ronilson realmente é um referencial para essa geração e tenho o prazer de dizer que é meu amigo. Conhecendo aquele jovem, eu descobri. Que a vida que eu levava não era tão certinha como eu pensava que fosse. E assim, ele me ajudou muito, né? Meus filhos pequenos cresceram junto com ele. E... mas pude ver o quanto aquele jovem era questionador. E ele não aceitava as coisas como elas vinham. Primeiro ele queria saber a verdade, como que era, para depois ele dar o parecer dele. Então, sempre digo isso. Ronilson olha o coração e não o exterior da pessoa. Sempre foi muito intenso no amor, sempre foi muito intenso nas relações e principalmente em Deus. Isso, para mim, é característico dele. Ele não consegue se dar por pedaço, ele sempre se entregou em tudo. E... Para mim, essa é a essência de estar nessa terra. De valorizar aquilo que é importante, de dar valor às pessoas acima de tudo. Isso, Ronilson me ensinou. Queria moldar a ele ao nosso jeito. E ele se esforçou aquilo quando ele percebeu que não podia seguir homens. Ele tinha que seguir aquele que tinha se transformado na vida dele, Jesus. E aí ele se posicionou. Ele enfrentou vários obstáculos quanto a isso. E hoje eu falo que Ronilson é sinal de superação, de determinação. Ele nunca perdeu o foco. Ele foi ao embate, conseguia e vencia. Sempre foi assim, era um vencedor. Me admira, Ronilson, pelo fato de... De onde ele saiu, ele não voltou mais. Isso foi num dia que eu estava visitando ele. E ele virou para mim e pediu que queria que eu prefaciasse o livro dele. Para mim, naquele momento, foi difícil, porque... Falar de uma história a qual ele relatou em poucas páginas, não foi fácil. Ao mesmo tempo, parecia ser uma despedida. E confiar a mim, a abertura do livro, me lembrou a missão de João Batista. De anunciar a chegada de Cristo. Então, para mim, não foi fácil escrever em poucas linhas o que estava descrito naquela obra, que representa a história de vida do Ronilson. Eu creio que a visão do Ronilson, o que ele espera com o lançamento dessa obra, é expressar o Evangelho de Deus através da vida dele. Porque eu vejo muito isso na vida do Ronilson. Cada atitude dele é uma expressão do Evangelho, não de religião, mas do próprio Cristo em si. No início do livro, quando eu percebi que ele estava lá no mundo, quando ele estava com os jovens, as pessoas que também consumiam droga, ele sempre ocupou com os demais. Ele tem uma parte do livro que fala assim, nós, que tinha um pacto lá entre eles, que nunca deixava o outro para trás. Na pior condição, eles não deixavam. Então, o Ronilson tem isso. Ele é um agregador de pessoas. Ele me encorajou sempre para ter uma decisão, sem temer o resultado. Então, é disso, mais ou menos, disso aí que a gente colocou no livro. É uma grande obra que marcará, creio eu, gerações que serão impactadas. Leiam e creio que marcará a sua vida, te motivará a também buscar o único caminho. Por mais que tenhamos andado ou andemos por vários caminhos, como o Ronilson também andou, como um peregrino nessa terra, mas encontrou um caminho que é Cristo, que nos traz esperança, vida e paz. Eu vou falar da atitude que ele teve, assim, que me marcou muito, né, para mim. Foi, assim, ele ter levado a gente para a casa dele, né, ele passando por essas dificuldades do câncer, e ter arrumado um serviço para mim, com a mão da igreja. E de manhã cedo, rapaz, ele pegava, botava o telefone para despertar, umas 5 horas da manhã, ele levantava, pegava a muletinha dele, saia, ia lá no fogão, fazia um café de manhã cedo, pegava um pão, botava na sanduíche dele, ia lá, fazia um sanduíche lá para mim, e falava, ó jovem, vai escovar os dentes para você tomar o seu café, jovem, para você ir trabalhar, sabe? Então, isso aí foi uma atitude, assim, né, uma atitude que marcou muito na minha vida, tocou muito no meu coração, porque... Ele mesmo falou que isso é uma coisa, assim, que não é todo mundo que faz um pelo outro, né. Quando eu conheci o Michel, já conheci o Ronilson, né, eu já conheci, aí quando ele falou assim, não, vamos lá em Umas, lá tem um amigo lá, o Ronilson, muita gente boa, nem conheci, ainda nem tinha conhecido ele, né, a gente veio viajando assim, vamos lá em Umas, né. Aí quando eu conheci o Ronilson, aí ele sempre evangelizando, teve uma vez que ele chamou a gente para a igreja, eu nem quis ir, foi só o Michel. Eu falei, ah, eu não vou não, era assim, ignorante, eu falei, você não vou, vou fazer o que? Igreja, né, e aí não fui. Mas depois ele foi convidando a gente para ir para a casa dele, a gente viajou, voltou outras vezes, e eu lembro que essa decisão foi uma decisão muito radical na nossa vida, porque quando a gente morava em Jaraguá, nossa vida era tão assim, né, sem sentido, e um dia nós decidimos separar de uma vez, falando, vamos embora, vamos embora. De noite, peguei a mochila, peguei minhas coisas e fui embora. Só que eu levei o celular comigo, falei, eu vou embora, mas eu vou levar o celular. Aí quando eu estou lá, tentando arrumar o dinheiro para ir embora para algum lugar, o celular toca. Aí quem era? O Ronilson. E aí eu quero falar com o Michael, falei, ah, não estamos mais juntos. Ele, de novo, de novo, estão brigando de novo. Não, mas dessa vez é definitivo. Ele falou, ó, vocês estão usando de novo, né, as drogas, né, a gente falou, é, Ronilson. Ele falou assim, ó, peraí, ligou para minha sogra, falou com o Michael, fez o Michael ir lá onde eu estava, e aí quando ele conseguiu fazer o Michael chegar lá, ligou de novo no celular e falou com nós dois juntos, e falou de Deus e, sabe, realmente foi um baque, assim, naquele momento ele mostrou assim, ou é agora ou não é, entendeu? Vocês estão cansados, vocês vão viver sempre essa vida aí, né, e falou assim, ó, vem para cá, vem para cá, tenho certeza de você, vem para cá, a vida de você vai mudar. E a gente falava, será, né? Não, vamos tomar uma decisão, vamos mesmo. E a gente veio, realmente mudou, né, ele deu força e, assim, nos acolheu, na verdade, né, nos adotou, na verdade é essa. Um pai na fé, nosso pai. Um pai na fé, adotou a gente, evangelizou, e muitas vezes deu um puxão de orelha também, quando estava errado. E toda vez que a gente queria, assim, se mostrar fraco, falar, não, mas porque a gente vivia assim, né, porque era assim. Não, mas eu também era assim. Ele sempre colocou isso, eu também era assim, mas não sou mais, né. Então, ele sempre quis mostrar, assim, que todo mundo tem a capacidade de, de, como é, de servir a Deus, né, de ser um cego fiel. De enterrar o velho homem, que ele sempre falava, vocês têm que enterrar essa velha pessoa, né, vocês têm que viver agora uma vida nova. E, realmente, ele, o Ronilson é um grande homem. A gente vai amar ele sempre. Jamais vai esquecer. E se essa chuva imensa Nunca parar de cair E se esse céu cinzento Não mais se colore Pode ser que em breve amanheça outro dia E que a provação logo vá terminar Como prosseguir sem saber se ainda Vai o sol outra vez brilhar Não mais se colore